A ciência, a ciência. Eu coloquei aqui na nossa capa esse recorte da pintura da Capela Sistina, onde a gente tem a representação aqui de Deus ao encontro do homem. Então, aqui foi substituído a criação pela ciência, digamos assim, pela representação da ciência. E o que me ocorreu, é interessante, que consta que isso foi originalmente pintado por Da Vinci com Deus colando, encostando a mão no homem. E, por recomendação da igreja, foi pedido para refazer. Eu não sei até onde isso é realidade, enfim, mas faz muito sentido. Então, vale a pena a gente colocar aqui essa questão justamente para... Da parte da igreja é no sentido de que não há essa condição, precisa de uma intermediação entre o homem e Deus, entre o profano e o sagrado. Quer dizer, senão descaracteriza essa necessidade do sacerdote ou do intermediário, seja ele pastor ou seja lá quem for dentro do campo teológico. E aqui me ocorreu esse divórcio da ciência com a religião. Então, eu percebi aqui, quando estava preparando aqui alguma coisa para a gente acompanhar, que faz sentido também quando a gente encara o conhecimento teológico, o conhecimento, o conhecimento vindo da religião e o conhecimento da ciência, que é da razão. Então, por que não esse contato? Por que não caminhar de mãos juntas, de mãos dadas? E existe sempre essa resistência. Sempre existiu e continua existindo ainda. A gente percebe que hoje não há como negar o papel da ciência dentro da sociedade, principalmente da sociedade contemporânea, mas a gente viu na história sempre esse divórcio presente entre a ciência e a religião. Então, que a gente, que nós, aprendizes da doutrina espírita, tenhamos ou não deixemos nunca desaparecer da nossa tela essa imagem que Kardec sacramentou, a gente pode dizer, que a gente deve acompanhar a ciência. Enfim, tudo aquilo que vem por parte da revelação é algo para ser admitido quando de caráter universal, mas se a ciência mostrar que aquilo não convém, que a gente fique com a ciência. Então, essa reflexão me ocorreu aí, por isso coloquei isso aqui para a gente tratar da ciência. Mauro, desculpa. Ah, pois não, pois não. Vou tentar refletir sobre isso. Kardec, nesse ponto, ele foi muito revolucionário, né? Porque ele estava no meio da época do iluminismo, onde a ciência tinha acabado de conquistar um espaço que antes não tinha durante séculos, né? Por causa da igreja, que sempre combateu a ciência, a filosofia até. E no momento em que era uma revolta até, em que a ciência era a nova religião, né? Em que se combatia. Perfeito. E já tinha na época de... Acho que já tinha Marx falando de teorias de ateísmo e tudo mais. Ele, no meio acadêmico que ele trabalhava, começava a falar de religião e começar a tentar unir as duas, né? Eu acho que isso foi um aspecto muito revolucionário de Kardec. Então, Felipe, o Kardec é pós-iluminismo. Quer dizer, enfim, a gente já via ali um movimento mais recrudecedor. Quer dizer, ali a ciência já tinha, de fato, no século XIX, avançado bastante com relação à fé. Interessante é que Kardec é de uma formação cristã. Quer dizer, ele vem de uma sequência de mestres, até Pestalozzi, que foi o mestre dele, voltados para a moral cristã. E ele, quando conhece o Espiritismo, ele já tem 50 anos, né? Então, assim, podemos dizer que ele abandona a vida acadêmica. Ele já havia prestado os seus serviços como pedagogo, né? E como um homem de ciência, nesse sentido que eu entendo ele de vanguarda, de fato. Mesmo sendo um pedagogo, ele sempre teve o espírito de cientista, o espírito de filósofo, né? Quer dizer, mesmo sem ter a formação. E nós, claro, consideramos um filósofo que a gente tem na doutrina espírita uma filosofia, mesmo que sem sistema. Mas eu concordo com você que a doutrina espírita é um ensinamento de vanguarda. E só foi possível, Felipe e gente, amiga, justamente por essa revolução que começou lá praticamente no século XVII, que a gente vai ver aqui, né? Praticamente, a partir do século XV, a gente tem modificações, mas se acentua mesmo na divisa do século XVI para o século XVII. E, digamos, isso é uma nova direção para a humanidade. Deve ser, de fato, muito refletido, não para que a gente se torne espírita ou para que a gente queira praticar o proselitismo e converter, fazer como no período medieval, que a gente queria converter os não cristãos, mas sim porque isso faz a gente caminhar num sentido muito positivo, num sentido bastante, eu diria que conclusivo para a nossa melhoria, para o entendimento entre a sociedade, entre as nações e tudo mais. Então, está aqui a ciência e a fé na nossa reflexão. Eu creio em, eu pesquiso e estudo o... Então, a gente vai ver aqui esse binômio dentro dessa reflexão, né? A fé crê e a ciência pesquisa. Posso acreditar em algo e pesquisar nesse sentido. Posso até não concluir através da pesquisa, mas os indicativos desta levam na direção daquilo que eu creio. Posso crer em algo que todos os indícios científicos mostram não ter lógica e nem razão? Não estamos mais confortáveis e seguros em nossa fé quando os indícios científicos apontam para aquilo que acreditamos? Portanto, temos que ter na ciência uma aliada de nossa fé, em vez de uma opositora a ela. Eu sempre costumo entender, nesse nosso curso, que essa reflexão, ela deve pautar as nossas atividades da semana, sabe? Aqui tem conteúdo para muito mais do que isso, mas justamente para corroborar com essa nossa discussão aqui, essa nossa reflexão a respeito da gente se esforçar para ter as duas ciência e fé, ciência e religião, que são consorciadas na nossa mente, nas nossas atividades, nos nossos estudos. Então, quando tiver fé e acreditar, é preciso colocar no escrutínio da razão, no escrutínio da ciência, para ver se, de fato, aquilo tem consistência. E como é bom a gente, quando tem uma crença, quando acredita em algo, vê que ela tem respaldo da ciência. Isso conforta e nos deixa muito mais estáveis, muito mais equilibrados dentro da nossa conduta. O contrário, enfim, vai causar desequilíbrio. Então, está aqui a nossa reflexão para a nossa semana. E vamos lá, então, para essa nossa viagem aqui, onde a gente vai procurar conhecer o trabalho da ciência e também se ater no método científico. Fazer um confronto entre o senso comum, compreender, a gente já viu isso, e a gente agora coloca nesse binômio o senso comum e conhecimento científico através de um método. Então, a gente hoje, há muito que a gente já tem, graças justamente a essa virada de página do século XVI para o XVII, o método científico. e fazer, digamos assim, um passeio na história para verificar como isso caminhou, como foi a evolução desse pensamento científico a partir dos antigos, a partir dos pensadores antigos. E aí a gente vai justamente levantar essa questão que o Felipe colocou do Kardec. Vamos passar para o Kardec. E depois também tentar concluir, concluir. Talvez seja ousadia a gente colocar nesse sentido, mas, pelo menos, a gente verificar se existe consistência e lógica em admitir que a doutrina espírita tem rigor científico, se, de fato, a gente pode chamar de ciência. Então, é isso que nós vamos percorrer aqui. E eu coloquei alguma coisa do nosso capítulo, a gente tem alguma coisa um pouquinho diferente, a ideia era tentar fazer de maneira que a gente consiga atender o tempo. Então, eu abro aqui essa discussão, essa nossa reflexão, e a gente vai percorrer os itens do livro, no capítulo 8. Então, a gente tem lá o senso comum e o conhecimento científico. Então, eu deixo aberto, porque eu entendo que é algo que dá para a gente interagir aqui e eu não ficar só um falando. Então, eu, digamos, faço essa colocação e abro para a gente refletir, para a gente discutir, dialogar. O que é o senso comum? O que eu entendo por senso comum? O que é rigor científico? Enfim, a gente tem aqui um texto para seguir, a gente tem no nosso livro também, para quem estudou, mas eu deixo aberto, porque, de repente, a gente tem uma ilustração muito melhor do que essa que foi colocada e, partindo do nosso entendimento, fica mais compreensível. Alguém gostaria de tratar esse assunto, senso comum e conhecimento científico? Professor, eu só vou fazer uma pergunta para a gente partir. O cientista, ele está fora do senso comum? O cientista, ele, digamos, vive um rigor e um método científico que o afasta do senso comum? Professor, eu acho que vive, sim. Dentro do senso comum? Não, eu acho que ele vive fora do senso comum. Fora do senso comum? Fora do senso comum, porque o senso comum acaba sendo a espontaneidade, o empirismo, né? E o cientista, na verdade, ele é rigoroso, ele é metódico, e anota, pesquisa. Eu acho que ele está fora do senso. Eu acho que ele está dentro, Mauro. É o Fabrício? Fabiano. Fabiano, desculpa. Não dá para a gente separar o ser, o cientista que faz parte de uma sociedade, desse senso comum. Então, isso são ferramentas, né? O senso comum, ele é uma ferramenta também da ciência, né? O empirismo, existem métodos empíricos para você chegar à conclusão científica. Então, para mim, ele está dentro do senso comum. Bora aprender, professor Mauro. Que silêncio, né? É, então, o professor Mauro. Bora aprender, então, porque eu... Tá, talvez, assim, no meu entendimento, né? Eu penso assim, lá na frente fala, aquele mede, faz catálogo, faz pesquisa, é metódico. E o senso comum, você, de conhecimentos contâneos, empíricos, é mais aleatório, é mais... Tá. É mais vivência. Desculpa. Qual foi a sua pergunta? Qual foi a sua pergunta mesmo? É se é possível o cientista viver fora do senso comum, né? Não, eu acho que não. Eu entendo que não. Eu entendo que o... Ele... O senso comum, eu acho que é natural, assim. Cada um tem sua forma de ver, de pensar. O senso comum, eu acho que é natural, já inerente a gente. Só que aí o cientista, ele vai se... Ele vai focar naquilo e vai ter o método para aquilo. Mas ele está dentro do senso comum. Ele tem as suas crenças, sei lá. Ele está dentro do senso comum também. Não sei se consigo explicar. Acho que é isso. Eu não tenho dúvida. Veja, vamos... Nós, simpatizantes da doutrina, ou já, enfim, um tanto vivenciados na doutrina, já temos essa noção do rigor, da ciência, do rigor, do pensamento crítico, né? Mas nós vivemos dentro do senso comum. O senso comum, ele é a ferramenta do cotidiano. Quanta coisa, digamos, ele proporcionou, inclusive, para que a ciência pudesse dar continuidade a essa investigação. O que difere é justamente essa questão do senso comum ser um pensamento assistemático. Quer dizer, ele não tem o rigor da ciência. Ele não se preocupa com os fundamentos. Então, aqui a gente colocou, por exemplo, a roda facilita para que a gente transporte uma carga, para que a gente possa movimentar uma carga já bastante alta. Agora, a ciência vai se preocupar com a força de fricção, essa força existente naquele movimento. A gente tem aqui, por exemplo, um pensamento do senso comum, que a água congela quando tiver uma temperatura suficiente para ela congelar. Quer dizer, a ciência não aceita essa imprecisão. Ô, Mauro, desculpa eu te cortar. Ver se eu estou certa. Por exemplo, o senso comum é eu saber que se eu colocar a mão na água fervendo, vai queimar. Por exemplo? A ciência seria explicar o porquê que queima. Porquê que a sensibilidade da minha pele, o que acontece, o que vai acontecer. Seria isso? Por esse caminho, por esse caminho. Por isso que o senso comum é fragmentário. Quer dizer, ele retira da tradição, ele retira da vivência, até para dar conta das atividades, até para dar conta do viver. E o rigor científico, o conhecimento científico, ele é sistemático, ele procura controlar e procura dar um poder unificador àquilo, para que isso sirva, inclusive, de forma universal. Enquanto o conhecimento do senso comum é particular, ele atende uma determinada necessidade, que o conhecimento científico vai abranger, digamos, o coletivo. Ele vai abranger para aquilo servir para qualquer situação, não só aquela. E em qualquer lugar que aquele acontecimento existir. Então, dentro desse conceito, ela precisa medir, precisa verificar, ele precisa, como no nosso exemplo aqui, ir para além da água, ele vai verificar isso com os outros líquidos. Até, por exemplo, descobrir que a vodka não congela nos nossos freezers domésticos. e vai dar a explicação para tudo isso. E isso vai servir não só para aquele caso particular, mas vai atingir uma objetividade, e não só aquilo do sujeito, a subjetividade do sujeito. Daí, a questão, nesse terceiro item aqui que a gente coloca, é o perigo que a Maria vê. A Maria colocou bem também essa condição, até pela compreensão da atividade do cientista. O senso comum, ele proporciona uma ambiguidade. Então, você vai desenvolver alguma coisa que pode sugerir acerto ou não. E a ciência, ela tem rigor, ela é rigorosa, ela não permite desvios. Então, se eu for fazer um bolo, se eu não tiver o fermento suficiente, ou se não tiver leite, eu ponho água. Enfim, a gente viu isso dar certo, ou já viu alguém fazer, enquanto que a ciência, ela não admite isso. Quer dizer, ela não permite essa abertura, essa condição de ambiguidade, para depois eu não saber por que o bolo não cresceu, ou por que o bolo não ficou airado. Enfim, não era o suficiente dentro daquilo que seria o rigor científico, a receita, como ela foi desenvolvida e comprovada como adequada. Outra coisa é não fazer esse bolo se eu não aqueço o forno, se eu não presto atenção nesse rigor. Isso, veja, eu tenho certeza que um cientista, quando ele for fazer um bolo em casa, ele não vai usar o rigor do laboratório. Enfim, é claro que ele vai ter muito mais atenção, mas todos nós estamos inseridos no senso comum. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Até para depois, até para as decisões que nós tomamos, e para o quanto nós influímos, influímos, digamos, no pensamento da sociedade, ou nos rumos da sociedade. Enfim, compreender isso, mas não perder de vista. Essa parte mais controlada e mais exata seriam as ciências exatas. nós temos a parte das ciências humanas onde existe um subjetivo maior do que as ciências exatas. Então, existe uma variação, e aí você vai trabalhar mais com estatística e tentar olhar comportamentos, padrão, que não necessariamente você é um padrão muito bem determinado, ele pode sofrer algumas variações. Mas tudo isso é ciência, a gente não pode esquecer que tudo isso é ciência. Tanto é, Fabiano, que há uma dificuldade em reconhecer a psicologia, a parapsicologia como ciência. Você tem razão nesse sentido. Enfim, agora... Mas ela faz parte do senso comum. Sim. E muitas vezes é do início desses estudos ocorrem por observações no senso comum. Perfeito. Até sistematizar, não é isso? Até encontrar a mensuração da ciência e tornar isso universal, tornar isso único. Até a ciência exata, ela existe um pouco dessa subjetividade. A gente pode dar o exemplo ali da lei gravitacional da lei da relatividade, onde uma tem uma abrangência maior que a outra. Então, são modelos empíricos que a gente desenvolve e vai comprovando passo a passo cada um deles. Perfeito. Pela experiência. Isso. E aí, a gente não tem, não existe hoje um modelo perfeito para a gente conseguir responder tudo. Tanto é, é interessante o que você levantou, porque essa questão, justamente, nós estamos enfocando aqui, olha, a gente tem a ciência aristotélica como início aqui do nosso estudo, enfim, para o Ocidente, principalmente, a influência aristotélica é grande. E você coloca Newton e coloca Einstein, a gente tem aí uma descontinuidade, a gente pode dizer, quer dizer, é o passo, é o passo, né, digamos, de mudança de paradigma, onde não há uma continuidade, porque é isso que a gente vai verificar aqui, a gente vai sair da ciência dos antigos, passar pela medieval e entrar na moderna. E nesse caminho a gente percebe que tem pontos de mudança de paradigma, tá? E a gente pode dizer, inclusive, que não posso dizer que quando Einstein trouxe a relatividade ele colocou Newton no senso comum, não, Newton seguiu os padrões do método científico, né, mas teve ali uma descontinuidade. Legal, essa ilustração aqui é a respeito da visão de Aristóteles sobre o mundo, né, quer dizer, o Aristóteles ele aprendeu com Platão, que era um idealista, que colocava inclusive um mundo fora do sensível, mas o Aristóteles não engoliu isso, o Aristóteles ele trouxe para a concretude, quer dizer, nada de ir para o mundo, nada de viajar, Platão, vamos nos fixar aqui naquilo que a gente pode mensurar, naquilo que a gente pode observar e ter como concreto, então, para Aristóteles tinha o seu lugar, tudo tinha o seu lugar natural, todas as coisas têm o seu devido lugar, né, e ele vai conceber esse cosmos que a gente está vendo aqui, né, que é o sistema geocêntrico, que depois, lá no século dois, o Ptolomeu, ele vai ratificar isso, quer dizer, ele vai confirmar aquilo que Aristóteles tinha levantado e acreditem, né, acreditemos nós, isso durou até o século dezessete, então, vejam, precisou Galileu, com a chegada de Galileu que isso vai mudar, então, aqui a gente tem essas duas figuras onde ilustra o pensamento de Aristóteles, ele via a Terra como centro do Universo, né, então, veja, veja como isso foi conveniente para a religião, então, a religião, quando tomou contato com esse conceito da ciência aristotélica, ele viu, digamos, que encaixava como uma luva para o conceito de estarmos no centro do Universo, tanto nós como a Terra, então, a gente pode ver que no plano de Aristóteles, a gente tem a Terra, a Lua, Mercúrio, Vênus, depois já vem o Sol e depois os outros planetas que ele tinha conhecimento, aonde, nesses, os círculos, percebe, eles são concêntricos, há regularidade no cosmos de Aristóteles e, inclusive, movimento circular só ocorre a partir da Lua, então, por isso que ele cria esse mundo supralunar e o infralunar, então, da Terra até, apesar de na Terra ser o local da descontinuidade, do movimento, aquela coisa toda, e aí tem Heráclito, na jogada, a partir da Terra até a Lua, os movimentos são ascendentes e descendentes, só depois é que isso entra num esquema circular, e as estrelas, os planetas estão aí encrustados em suas órbitas, é isso que ele coloca, então as estrelas estão fixas para Aristóteles, e ele vai acrescentar um éter, é interessante essa visão, é uma visão intuitiva, porque aqui não há instrumento de observação, e se o Felipe colocou no início essa questão de visão de vanguarda, olha a visão de vanguarda de Aristóteles aqui, para conceber essa realidade da vida, essa realidade do cosmos, do universo, ele coloca a tal da quinta essência, e a gente usa bastante na literatura espírita, a gente ouve esse termo, Kardec usou, inclusive, quinta essência, que quer dizer justamente essa quinta essência, porque até então vocês se lembram, nós estudamos lá no livro o que haviam pensamentos a respeito de como as coisas tinham surgido, ou de que era feito tudo o que existe, e alguns chegaram à conclusão das quatro substâncias, e o Aristóteles vai colocar esse éter, essa quinta essência como preenchendo os espaços, então não há vazio também no universo de Aristóteles, e o interessante que eu vi nessa figura abaixo, pena que na construção aqui desapareceu um pouquinho a figura aqui do primeiro motor, então Aristóteles não deixa de colocar um agente primeiro, um agente, digamos, eterno, existe ali um conceito de eternidade porque alguém deu essa partida, porque senão eu vou estar sempre remontando ao primeiro como ele fez, então é interessante a gente ter essa visão e perceber que isso caminhou durante aqui 15 séculos, esse conceito de universo estático e de sistema geocêntrico. Tudo bem, gente? Alguém quer? É, não é fácil não, professor, mil anos, mil anos, essa batidinha ali foi... Isso, isso. As obras de Aristóteles, a gente vai ver aqui, foram traduzidas principalmente pelos árabes, elas serviram de... assim, elas serviram de base para a construção da teologia católica, né? Então, isso foi Tomás de Aquino, ele era um aristotélico, então vejam que a igreja, ela acabou assimilando, né? Até por muita conveniência essa teoria aristotélica. E notem, né? Como a fé prevaleceu sobre a razão por muito tempo, então essa verdade acabou sendo incontestável por muito tempo. Muita gente pagou com a vida. A ciência... Mauro... Opa! É engraçado que a ciência depois de um tempo ela é absorvida pela sociedade e mesmo se ela está errada, ela vira senso comum, não é? Opa! Opa! A gente vai ver isso aqui, é crise da ciência. É, exatamente. Mito! Ela é, ela vira um mito também. Bom, mas também a ciência deixou de ser serva da igreja, né? Ah, sim. Com certeza. Grande passo. Grande passo. Eu vou jogar um além aqui, mas dizem agora que ela é serva da política. Só vou jogar. Mas é brincadeira, é brincadeira. Mas é um... A sociedade é complicada, né? Porque sempre tem alguém que paga também, tem isso, né? Que custeia. Então, a ciência tem que ter uma ética também, claro, né? Então, Ana, a gente... Muito boa essa ilustração. Aqui que entra o perigo do senso comum, né? Porque a gente sabe que o interesse econômico, principalmente, ele tem uma ascendência muito grande sobre nós, né? Nessa condição, nesse estágio que nós vivemos. Então, digamos assim, quando o senso comum ele fragmenta isso e pega como uma verdade, então, quer dizer, claro, o desvio é inaceitável da ciência, mas é preciso que a gente tenha em mente, digamos, esse conceito de não ser como gado, né? Essa filosofia de gado que está muito inserida no senso comum. Então, eu vejo aí um perigo muito grande quando a ciência não é ética, né? Quando ela se desvia do seu propósito. Bom, a gente vai ver aqui como a como a Maria colocou, poxa, não é fácil, mil anos, né? A gente passou esse período medieval que é considerado do século V até o século XV, justamente, enfim, como diz muitos encalhados, alguns chamam até de período das trevas, e muita, muito pouca coisa avançou nesse período, justamente porque os pensadores, na maioria, a partir do primeiro século, estavam envolvidos pelo cristianismo, quer dizer, então, o Cristo, a doutrina do Cristo trouxe um novo direcionamento, e a grande tarefa era tentar converter os não cristãos, né? E isso, como entrou conceitos totalmente avessos ou díspares daquilo que se pensava até então, isso vai trazer esse prejuízo, quer dizer, a gente vai ter muito pouca contribuição justamente pelos padres, né? Os escolásticos se confrontarem muito qualquer novidade que havia e tratar como bruxaria, enfim, algo que não tinha, não atendia os interesses, por assim dizer, tá? Então, a gente coloca aqui três contribuições, tá? No campo da ciência, ou três ramos, né? Porque a gente começa a ver a árvore da filosofia, que era um conhecimento unificado, por assim dizer. Então, por muito tempo foi a filosofia. A partir daqui, do cristianismo, do primeiro século, a gente tem a religião, a teologia, não a teologia, a religião mesmo, a teologia vem depois, porque é um estudo muito mais sistematizado, né? Das coisas de Deus. Mas aqui a gente tem, de fato, a crença, a fé, digamos, confrontando a ciência. E a gente começa a ver esse desmembramento da filosofia em outras áreas do conhecimento, e dentro da ciência a gente tem a alquimia, que, digamos assim, são os primeiros ensaios, né? E vieram, empiricamente, colaborar muito com o desenvolvimento, principalmente, da química. Então, muito se descobriu sobre as substâncias, quantas substâncias não foram descobertas, processos na Idade Média para a extração do mercúrio, o trato com a sílica para a fabricação do vidro, do esmalte, e, inclusive, ácidos, quer dizer, o conhecimento das reações químicas proporcionando noções sobre o ácido e os derivados dos ácidos. Então, essa nós poderíamos dizer que é a grande contribuição nesse período da alquimia para a ciência. Os árabes, eles sempre tiveram muito presentes no desenvolvimento da ciência. É interessante isso que a gente colocou aqui, que não está no nosso livro, lá em Bagdá, no século VII, a gente já vê um grande florescimento cultural e, no século seguinte, já se criou, inclusive, essa chamada Casa da Sabedoria, um centro de estudos que vai agregar principalmente aqueles que traduziram obras científicas, principalmente as de Aristóteles, de Platão, obras de Platão, também de Plotino, que deu continuidade, a esses pensadores do período clássico e eles vão intensificar estudos relacionados com a ótica, geografia, geologia, meteorologia, enfim. Então, isso tudo a gente reforça aqui a Verrós e a Vicenas como muito, digamos assim, notáveis nesse período. tiveram uma influência muito grande e contribuíram muito no século XII. Então, a gente está em pleno período medieval e a gente tem o trabalho, não esquecendo, um trabalho árduo aqui, porque não havia conivência por parte da igreja. a igreja dominava aqui e o esforço era contrário a todas essas iniciativas. Então, a gente começa, é claro que a gente não dá total descrédito ao período medieval, a gente tem, digamos assim, iniciação de faculdades, de universidades, todas elas praticamente nasceram, Oxford nasceu aí no período medieval e praticamente quase todas que existem na velha Europa, mas dá para compreender por que a gente patinou por tantos séculos, porque diante de toda iniciativa a resistência era muito grande. O Mauro? Opa! Todo conhecimento clássico, a maioria dele que a gente tem hoje, a gente deve aos árabes, porque tudo que estava no ocidente foi destruído pela igreja. E a gente começou a ter contato de novo com a cultura clássica depois das cruzadas, graças ao que os árabes conservaram e desenvolveram. Perfeito, exatamente, exatamente. Quer dizer, veja bem, essa escola de Oxford, ela vai reintroduzir, então está aqui, vai reintroduzir essas traduções árabes, principalmente de Aristóteles, e é atribuído normalmente a Alberto Magno, mas pelo que consta, esse Robert Grosteste e os franciscanos que fizeram esse grande trabalho a partir do século XIII. E a gente tem como discípulo desse Robert, dessa escola de Oxford, o Roger Bacon. Ele é um ícone dessa transição do período medieval para... Ou da ciência medieval, da ciência medieval para a ciência moderna. Você levantou muito bem essa questão. Então, você veja que, digamos assim, não só dificultavam, como, enfim, muita coisa foi destruída, como o Felipe levantou aqui. E a gente deve, justamente, ao trabalho desses árabes com os franciscanos, esse processo de reintrodução. Fabiano ia falar. Isso. A gente olha bastante a religião aqui no Ocidente, porque a religião no Oriente não teve essa ruptura como ocorreu aqui conosco. Então, se a gente for olhar o budismo, o hinduísmo, existia uma harmonia muito maior entre ciência e religião. Interessante, Fabiano. É boa observação. Por vezes, passa despercebido para a gente. Enfim, o Oriente é muito mais, digamos, meditativo. Ele está muito mais voltado para o metafísico. O Ocidente é bem isso aqui mesmo, bem Aristóteles. Enfim, é bem pé no chão e muito imediatista. A gente vê essa diferença, essas nuances que estão muito claras entre Ocidente e Oriente. Muito legal. mais alguma coisa aqui, gente? Ciência moderna. Então, a gente coloca aqui esses aspectos, três aspectos que foram fundamentais aqui para a evolução da ciência moderna. Então, a necessidade com o avanço, com o desenvolvimento, principalmente, a gente vê aqui a evolução da burguesia. A burguesia influenciou muito aqui esse contexto. Então, a gente vê que o progresso, ele, de fato, ele é, digamos, determinístico, não há como deter o progresso, porque, se não for na questão moral, a gente melhora, digamos, no desenvolvimento das técnicas, a gente avança no conforto, enfim, e isso tudo demanda, digamos, desenvolvimento das técnicas, quer dizer, todas as necessidades que nós encontramos, nós vamos, depois, buscar meios cada vez mais confortáveis, eu diria, mais adequados, melhor, para a gente poder desenvolver essas tarefas. Então, a gente tem aqui o aspecto que é esse entrosamento da tecnologia, quer dizer, a ciência com a tecnologia, principalmente a questão das navegações, o comércio, então, tudo isso, ele surge como, vamos dizer assim, uma necessidade que, para nós, é urgente, sempre urgente, pelo imediatismo, pelo consumismo, enfim, a gente parte de algo que sustentava uma comunidade e passa a acumular e, depois, o próprio crescimento da população vai exigir esse desenvolvimento. Então, esse entrosamento da ciência com a tecnologia proporcionou um avanço muito grande na navegação, na indústria, enfim, no comércio, quer dizer, vai mudando a questão dos valores, a gente passa a valorizar mais a moeda, valorizar mais os objetos e tudo mais. Inclusive, eu tenho uma figura que eu vou mostrar aqui na sequência que foi muito bem ilustrada aqui na época. A gente também tem a formulação de metodologias adequadas ao avanço de diversos ramos da ciência e para a formação de um pensamento científico. Então, começam a surgir os métodos, começa a surgir essa sistematização no processo de desenvolvimento das técnicas. Então, a gente vai aqui, na ciência moderna, ter o método. Na sequência aqui, a gente vai falar de Descartes, inclusive. e tem o surgimento de um novo ambiente intelectual representado pelas sociedades científicas que foram responsáveis em grande parte pelo advento do século XVII, no que se convencionou chamar de ciência moderna. A gente não pode esquecer aqui, por exemplo, da reforma. A gente tem, inclusive, aqui, na reforma protestante, uma grande alavanca para esse desenvolvimento. Quer dizer, algo que confrontou o poder ortodoxo. Quer dizer, dentro da própria igreja surge, quer dizer, ou insurge, um movimento que vai contribuir bastante para esse avanço aqui. Então, a gente tem aqui esse Jan Grugel, chamado também de o velho, e, junto com Peter Paul Rubens, aqui no século XVII. Ele, enxergando tudo isso, ele vai elaborar essa gravura que está escondida aqui pelo texto, mas ele vai mostrar aqui aquilo que passa-se a dar valor. Tudo isso está presente no contexto do mundo. Então, a gente vê aqui o capitalismo efervescente aqui dentro dessa figura. objetos e paisagens, quer dizer, vão estimular o nosso olhar, isso vai chamar atenção, por isso que ele denominou o sentido da visão. E isso é muito mais profundo, está muito, de forma muito subliminar, ele retrata o que vem ocorrendo nesse período de transformação, a ciência em favor do bem-estar do homem. Se na antiguidade a verdadeira ciência é o conhecimento especulativo, não prático, que busca as causas últimas, quer dizer, está falando aqui, inclusive, no contexto da ciência estar embutida na filosofia. Agora, pela aliança entre ciência e técnica, a revolução científica da idade moderna mudou radicalmente o método de investigação da natureza. Tornou-se possível e desejável a aplicação prática das descobertas científicas. A ciência deixava de ser uma área da filosofia para seguir seu próprio caminho. Então, é isso que está ocorrendo aqui na entrada do período moderno. Então, rememorando, a gente tem a Idade Média, junto com a Reforma Protestante, então, os historiadores colocam aí no século XV, e é a partir do século XV, XVI e adiante que a gente vai ver essas grandes transformações naquilo que se chamou ciência moderna. Aqui na frente a gente tem o método que surge... Opa! Voltando... Algumas observações que eu percebi ali desde a Idade Moderna, quando a gente acaba fracionando, vamos dizer assim, a ciência em estudos e métodos de estudos, então, a filosofia era uma coisa mais completa, você estudava o todo, depois você particiona para você estudar as partes, e ali, e agora já na ciência moderna, você aprofunda o seu estudo em cada uma dessas partes para você conseguir ter uma ideia, um modelo e um conhecimento. Vai perder em abrangência e a gente vai ganhar em profundidade. Profundidade, para colocar. Isso. Mas é engraçado como a ciência e as guerras, lutas, elas estão muito ligadas, né? A necessidade do conhecimento para você dominar um outro povo ou técnicas de desenvolvimento de materiais e etc., para você ter um equipamento ou uma ferramenta ali, ou uma arma mais poderosa do que o outro, para você conseguir dominar o outro, né? Então, tudo isso contribui ali para a ciência e até hoje a gente vê isso, né? A tecnologia inserida dentro da área de defesa e desenvolvimento de armamento, ela é, muitas vezes, ela puxa, né? até você aplicar ali no seu dia a dia. Então, essa correlação, né, ao longo da história, você vê que ela é bem forte. Legal. Fabiano, interessante o que você levantou, porque, até para reforçar algo que eu tentei falar, não sei se a gente conseguiu, no sentido de que o progresso, ele é determinístico, não há como deter o progresso. E se nós temos guerras, é sinal de que moralmente a gente está um tanto atrasado, né? Ou melhor, a gente não avançou moralmente, mas a guerra proporciona avanço, ok? O que você colocou. Enfim, as técnicas até de dominar o adversário. Quer dizer, eu tenho na antiguidade, quer dizer, confrontos, enfim, brutos, sangrentos, né, corpo a corpo, e hoje a gente tem técnicas, inclusive, para tentar isentar o civil, né, daqueles que são os combatentes. Enfim, isso ainda não é legal, porque a gente podia sentar na mesa e conversar e resolver sem tanto dispêndio, podemos assim dizer, mas esse dispêndio, entre aspas, ele é progresso. Quer dizer, ele avança no conhecimento, então a ciência, ela, ela se debruça em cima de uma necessidade e avança em conhecimento. Ela descobre, ela desenvolve, aperfeiçoa, então esse, digamos, é o papel da ciência. Enfim, e claro, aí a gente tem que falar das ciências humanas, que você já levantou também, que vai fazer a gente compreender o outro lado da concretude, né, o outro lado daquilo que a gente não vê, né, e que a gente vai percebendo que todo esse quadro que nós estamos vendo aqui, que se traduz no período contemporâneo, aquilo que a gente busca como supérfluo, podemos assim dizer, não vai trazer para a gente satisfação, não vai trazer para a gente felicidade. Daí, de repente, a gente vai desenvolver o outro lado que é a moral, né, então, com isso, a gente vai usar os artefatos ou o programa desenvolvido para o desenvolvimento dos artefatos para o bem da humanidade e não para vencer o adversário, coisa nesse sentido. Sendo otimista, claro, como a gente procura sempre ser. Então, vai surgir um método, inclusive, né, para a gente, para a ciência, quer dizer, então, tanto Bacon, o Francis Bacon aqui já contemporâneo a Descartes, né, que esse método, ele está lá no discurso do método, aonde Descartes, depois de muito pensar, né, de muito refletir, ele vai criar uma ciência maravilhosa, como, de fato, ele esteve em presença lá no Espírito de verdade, é sempre interessante levantar isso, porque a gente nunca escuta isso na academia, né, então, quando você estuda Descartes na faculdade ou no ensino médio, você vai ouvir falar do cartesianismo, do plano analítico, né, da geometria analítica, do plano cartesiano, você vai ouvir falar de tudo isso, mas você não vai ouvir falar que ele, a partida de tudo isso, foi um sonho, foi o contato que ele teve com a espiritualidade, ele deixa claro, inclusive, nesse livro o discurso do método, né, então, a partir daí, sendo um racionalista, mas com apoio dos empiristas ingleses, a gente vai ter o desenvolvimento daquilo que, até hoje, eu posso dizer que é a ciência contemporânea, então, eu posso dizer que a gente ainda está dentro da ciência moderna, diante, talvez, de um novo paradigma, já estou até adiantando um pouquinho lá na frente, mas, esse é o método de investigação que a gente tem até hoje, né, ele vai desenvolver um estudo bastante metódico para que a gente possa pesquisar um determinado assunto, né, a partir de conceitos do mais simples para o mais complexo, a questão da partição do problema, de um grande problema em pequenos problemas onde a gente possa ter uma ordenação crescente dele, dessas dificuldades, aqui a gente vai ver a questão da indução, da dedução, da comparação, e a gente pode e deve colocar esse método na nossa vida, porque, diante de um problema, de uma dificuldade, por vezes, nós queremos encarar o problema como um todo, aquela situação que surgiu, é preciso resolver, e a gente tem dificuldade porque a gente não reparte, a gente não desenvolve, assim, uma uma partição para que a gente possa ir resolvendo e aquele problema ir se diminuindo, né, e se tornando cada vez menor, então, é interessante a gente ter o método da ciência sempre presente nas nossas dificuldades, né, inclusive associar aí com a reflexão, com a reflexão do professor que está sempre ensinando, né, e a gente não é grato. O método científico utiliza a observação, a medição, a experimentação, as hipóteses e os vários tipos de raciocínio, dedução, indução, analogia, ele sempre busca um modelo matemático, quer dizer, diante de algo que é desenvolvido, analisado e deduzido, a gente depois vai ver que sempre existe um modelo matemático justamente pela precisão da matemática, tá? Então, a gente tem aqui um esqueminha, né, do método científico desenvolvido através da observação, aí faz-se uma pergunta, constrói as hipóteses, se ela é aceita, ela vai para um teste, depois vai para uma repetição, cria-se uma nova hipótese até, se ela é rejeitada, ela confronta com essa nova, com essa antítese, né, que é essa nova hipótese até chegar numa síntese, e assim se dá o método, daí a dificuldade para o desenvolvimento da doutrina espírita dentro desse método, não dá para encaixar aqui dentro, e a gente vai ver porquê mais lá na frente um pouquinho. O Fabiano já havia colocado para a gente aí essa questão da partição da ciência, né, então é isso que a gente tem aqui, que é a classificação das ciências, elas se tornam cada vez mais autônomas, né, então perdem abrangência e ganham em profundidade. E aí a gente tem o Bacon fazendo já nesse período aqui contemporâneo a... Aqui ele já está na frente, né, Descartes é do século XVI, então ele classifica já as ciências em três faculdades, então ele coloca memória, então a gente já tem o nascimento da história, por assim dizer, a razão, que é a filosofia e ciência, e a imaginação, que é a poesia, então percebem? Hoje, né, a gente tem ciências formais, que é a matemática e a lógica, a gente tem ciências da natureza, física, química, biologia, geologia, geografia física e ciências humanas, então vejam, isso aqui também já foi levantado, as ciências formais têm muita dificuldade em aceitar as ciências humanas, mas está aqui uma realidade, né, a psicologia, sociologia, economia, história, etc, etc, então vejam como é interessante, a gente foi se especializando, isso foi se subdividindo e aqui a gente tem hoje cada vez mais a ação do especialista numa matéria cada vez menos abrangente, mas com mais profundidade, a gente tem um médico, por exemplo, tratando do dedinho minguinho da mão esquerda, por exemplo, né, então quer dizer, essa é a atividade daquele médico, existe um outro para tratar do dedinho minguinho da mão direita e assim por diante, tá, enfim, é assim que caminhamos, o desenvolvimento se dá dessa maneira, de repente não é o ideal, mas a gente não conheceu até aqui outra forma, senão ir para um extremo, depois voltar para onde nós partimos, enfim, até que a gente consiga equilibrar esse movimento pendular. mas, Mauro, esse caminho é muito ocidental, né, porque a visão até mesmo do método científico saindo do ocidente, indo para o oriente, é outra, né, eles seguiram um caminho até mais antigo que o nosso e completamente diferente. Olha, Felipe, se você puder ilustrar melhor para a gente. eu tenho, por exemplo, um grande amigo, ele é indiano, e uma vez a gente estava falando sobre o método científico, eu morei lá na Índia há cinco anos, né, e tive bastante contato, e a gente estava falando sobre método científico que a gente usa em todas as universidades aqui, na psicologia, na medicina, na engenharia, qualquer faculdade que você vai fazer, pelo menos a maioria, você vai aprender um pouco sobre método científico, como se organizar, né, que é o método cartesiano. E ele falava, não, aqui na Índia, a gente se recusa a botar um método científico ocidental nas nossas universidades. Ele era professor universitário lá, um doutor catedrático em economia, e ele falava, aqui a gente pensa, a gente tem universidade muitos séculos, mil anos antes de Descartes nascer, e o nosso método é outro, é caótico. vocês começaram pelo método cartesiano, foi um passo a passo, do mais simples ao mais complexo, só estão chegando no complexo, e estão agora desenvolvendo teorias de caos, podendo dimensionar dentro do caos. Nós já vivemos dentro do caos, e é muito engraçado como a cabeça deles é realmente muito diferente. Eu, às vezes, ia com uma equipe, um pessoal da, um exemplo assim, eu ia com o pessoal da Embraer fazer uma reunião, e aí o pessoal trazia uma agenda, e aí queria seguir aquela agenda durante a reunião, falava, olha, primeira coisa, esquece a sua agenda, me diz aí quais são os pontos mais importantes, porque chegar, começar a reunião, o pessoal vai misturar tudo. Não existe uma linha para a gente seguir dentro de uma reunião com o indiano. E é assim a cabeça deles, realmente. É muito interessante. Olha, agora que você está falando, eu assisto às vezes umas aulas dos indianos e eu achava que eles eram muito desorganizados e tal, mas agora eu estou entendendo porque até em laje dos indianos era muito desorganizado, não tinha tópico, não tinha início do parágrafo, eu falei, meu Deus do céu, mas será que é assim? E eu estou entendendo agora o que você está contando. E eles falam que isso faz com que a produção científica deles seja diferenciada da nossa. E eles sabem que esse é o diferencial deles para a gente e eles não querem mudar. Isso é muito interessante. Tem um filme interessante que é O Homem que Viu o Infinito, acho que é esse o nome do filme. É muito interessante, é um gênio indiano de matemática que foi levado para Oxford e o difícil era conseguir pegar as descobertas que ele fazia na matemática e colocar no modo cartesiano para que as pessoas aceitassem a comprovação do que ele estava descobrindo. é um filme muito bonito, muito interessante. Muito interessante, viu, Felipe, o que você levantou, porque eu enxergo hoje, quer dizer, um mundo globalizado e não que eu não enxergue isso que você está colocando, porque a gente tem, inclusive, no Ocidente, já quem pensa como indiano, então, sabe? Mohan, Edgar Mohan, ele é o autor dessa teoria do caos, autor, desculpa, a teoria dele é a teoria da complexidade, mas está justamente no avesso do que a gente tem hoje, quer dizer, ao invés de eu ter que demonstrar, ele sugere que a gente tenha que, como eu diria, ao invés de comprovar, a gente tem que negar, é mais ou menos assim, é o contrário, e está muito dentro disso que você está colocando, agora eu fico imaginando numa reunião da comunidade científica, que hoje, com o mundo globalizado, não dá para separar Ocidente e Oriente, né? Enfim, como é que se dá esse entendimento dentro dessa comunidade, sendo que hoje ele é... Bom, isso não é uma questão formal, né? Na verdade, eu diria que é algo assim, é um compromisso de cavalheiros, no sentido de qualquer descoberta ser compartilhada, aquela coisa toda, né? Mas, assim... É muito doido. É muito doido, é, eu estou tentando aqui compreender, porque a gente está na iminência de um novo paradigma, aliás, a gente não... Sem um novo paradigma, não há como caminhar mais, né? E é interessante isso, porque agora você colocou algo que eu já até anotei aqui, para começar a refletir nesse sentido, do que eu vejo hoje uma comunidade científica globalizada pensando mais ou menos em cima de um método, que é universal para mim até aqui. Pois é. E agora eu vou começar a pensar um pouquinho diferente, porque eu vejo... Eu sempre vi uma parte da comunidade querendo mudar, então, de repente, eu estou vendo, eu enxergava aí Ocidente e Oriente nessa discussão, mais uma coisa interessante, Mauro, é que o Ocidente é só um terço do mundo, né? Eles são maioria. Perfeito, perfeito. É engraçado que eu fiquei cinco anos vivendo justamente isso, engenheiros ocidentais e engenheiros indianos. E para fazer um entender o outro, não era fácil. É muito louco, eles contam diferente da gente, eles contam em base 16 na cabeça. aqui, tem 16 e 32. Eles contam no dedo, é 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20. É outra onda, a cabeça deles funciona realmente diferente. Precisa de um ábaco, né? É, eles fazem um ábaco no dedo. Eles dizem que os árabes iam lá negociar com eles, e aí viam eles contando no dedo e aí resolveram criar o método decimal porque eles só tinham 10 dedos. Bacana, bacana, é interessante. A gente já até citou os árabes aí que contribuíram muito, né, Kó? Principalmente... É, o nosso numeral é indo-arábico, né? Arábico, isso, isso, é. Inclusive, no nosso livro, o Alan colocou aí uma divisão de um número romano, né? Como é que a gente, como é que se podia fazer, né? Como é que a ciência podia evoluir nesse sentido, né? Bom, minha gente, legal. Eu penso que aqui a crise da ciência é o que a gente tem para ver, a gente tem mais 15 minutinhos, hoje eu acho que a gente conseguiu andar melhor. Eu, né? Eu consegui me organizar melhor, acredito. Eu vou em cima do texto para a gente não se perder aqui nesses 15 minutinhos. Então, até o século XIX, desenvolvimento da ciência tinha sido tão grande que o homem estava convencido da excelência do método científico para conhecer a realidade. Filosofias como o positivismo de Conte, o evolucionismo de Spencer, traziam o otimismo generalizado que exaltava a capacidade de transformação humana em direção ao mundo melhor. Então, é mais ou menos assim. A ciência estava, resolveria todas as questões. então assim, acredito que é um deslumbramento de que problema social, problema econômico, até problema de saúde, enfim, tudo isso estaria resolvido porque a ciência era a senhora, como já até o Fabiano levantou aqui, da ciência estar por vezes inserida no senso comum. Quer dizer, isso é uma crença. na verdade, da ciência nesse período. No entanto, ainda no século XIX e no início do século XX, algumas descobertas golpearam rudimente a concepção clássica, as complexões, as concepções clássicas originando o que se pode chamar a crise da ciência moderna. Então, a geometria não euclidiana e a física não neutriniana que o Fabiano levantou lá aquela questão da relatividade dentro da física e a gente tem aí a tal da descontinuidade. Quer dizer, o progresso e o avanço se faz sempre se baseando em algo que já havia sido construído até então, mas aqui a gente tem uma crise de paradigma. É onde é preciso encontrar outra medição, outro metro, por assim dizer, para que a gente possa medir, outro modelo de análise e é o que a gente está vivendo hoje. Quando nos dirigimos aos extremos, ao microcosmo e ao macrocosmo, as leis apresentam outros aspectos que nas nossas dimensões não são sensíveis. Ou seja, as leis presentes no extremamente pequeno e no extremamente grande são influenciadas por fatores ainda desconhecidos. Temos a impressão que o nosso mundo é um caso particular de um muito mais amplo e nossas leis são casos particulares de leis mais abrangentes. Então, é aquilo que o Felipe colocou. Então, o cientista vê um caos hoje dentro de um átomo, não tem aquela regularidade que se pensava e, portanto, há que se criar um novo paradigma, há que se criar uma nova forma de medir isso e de admitir isso para que a gente possa identificar a realidade. Então, a gente vê também, tem um evento aqui das grandes guerras que a gente vê na história, quer dizer, foi um elemento também para desanimar um pouquinho aqui, esse entusiasmo da ciência que estariam resolvidos inclusive as crises. Os mitos da ciência. O Mauro, por isso que eu falo que você segue aquele seu slide lá do processo científico, aquilo ali, na verdade, a gente chama de modelo científico, você monta um modelo e esse modelo ele tem premissas, ele tem um, ele é válido dentro de um conjunto, hoje nós não temos um modelo completo para a gente falar tudo cabe aqui, não. Perfeito. Para cada modelo que a gente tem, ele tem as suas particularidades e acho que é um pouco disso que você está falando, esse é o caos, assim. Sim, é um pouquinho da verdade, vamos colocar assim, a verdade absoluta cabe a Deus, a gente tem as nossas as nossas verdades ali relativas, relativas, isso. Perfeito, perfeito, legal, é isso mesmo. Os mitos da ciência. Nos últimos quatro séculos, a ciência e a tecnologia foram capazes de alterar a face do mundo com mudanças tão radicais como nunca se teve notícia antes. Era inevitável que se criasse uma aura em torno desse saber e desse poder, fazendo surgir, lá onde se pensava apenas existirem as luzes da razão, algumas regiões nebulosas, os mitos da ciência. Então, eu achei esse texto aqui do Lacey para a gente verificar que, de fato, criou-se uma aura de resolver tudo e de agora a gente conhecer a realidade, a realidade absoluta, mas lendo engano, quer dizer, isso foi um mito. Então, aqui estão os tais mitos da ciência moderna. O mito do cientificismo, segundo o qual perfeito é somente o conhecimento científico. Então, quer dizer, despreza aqui o senso comum, inclusive, que, enfim, existem outros tipos de conhecimento. o mito do progresso, cuja forma é a única que levará o homem ao mundo cada vez melhor. O mito da tecnocracia, que coloca todo o poder nas mãos do tecnocrata. E o mito do especialista, segundo o qual somente algumas pessoas têm competência em determinados setores específicos. O que acham? Gera uma guerra cerebral para as pessoas. Especi o termo de falar. É o Pedro, não é? É. Muito interessante. A gente saiu de um lado que era muito religião, veio para o outro da ciência e aí se criou alguns desses mitos. do cientificismo, de achar que só a ciência resolve, e tudo mais. Podemos passar mais mil anos agora aqui, enfim, desprezando outros tipos de conhecimento. Fazendo aí uma comparação com o período medieval que tinha na fé a verdade absoluta. se são mitos foi porque de alguma forma foi derrubado, essa verdade colocada. E eu imagino que... Teve prazo de validade, viu, Fabiano? Você quer ver uma coisa, Fabiano? Mas eu acho que o senso comum é que derrubou essas coisas. Pois é. e esse parágrafo aqui me fez pensar o que eu disse no início. O Fabiano colocou há pouco aí que a verdade só Deus sabe. Se você pega alguém que é extremamente cientificista, ele já iria rir dessa sua colocação, porque ele ia dizer não, não tem Deus, só tem ciência. Então, aonde que está o equilíbrio? É justamente a gente poder reconhecer a fé e reconhecer o valor da ciência. Cada uma da sua forma, cada uma no seu lugar, cada uma no seu contexto. Olha, eu diria que se você andar pelos corredores da engenharia da Embraer, isso aí que a gente está chamando de mito são verdades absolutas para 80% das pessoas ali dentro, 90% talvez. Vou perguntar para o Ricardo, o Ricardo que também trabalha na Embraer. Eu estou fora dessa porcentagem aí, viu, Felipe? Por isso você está no curso, Fabiano. Está nos 20, né? legal, gente. E aqui a gente tem opa, desculpa, o texto que trata da ciência espírita, né? Com esse retrospecto sobre a importância, nascimento, desenvolvimento, valorização e resultados que a ciência adquire, nos questionamos se o espiritismo apresenta realmente um aspecto científico. a ciência espírita tem um objeto bem definido? Ela apresenta um estudo sistematizado? Ela parte de observações? Segue o método científico? Tem caráter universal? É passível de repetibilidade? É experimental? Tem leis? É lógica? Bem, eu ia perguntar para vocês, mas vamos lá. a resposta de todas essas perguntas nos leva a afirmar que a ciência espírita apresenta todos os rigores exigidos pelas ciências naturais. Quanto ao método, porém, precisa sofrer uma alteração, pois o objeto em estudo tem comportamento diferenciado do objeto da natureza. O objeto da ciência espírita, tal como o objeto da psicologia, é um ser pensante, cujo comportamento não segue leis determinísticas, mas está o sabor de uma vontade que muda a todo instante. Então, a pergunta é a seguinte, concordam, discordam? Concordo, viu, Amor? Sendo assim, eu concordo, também. É, assim como alguns paradigmas mudam para o muito pequeno e para o muito grande, quando se fala no ser pensante, muda também, não dá para seguir aquela mesma regrinha, que se segue para outros casos. É que é o caso da ciência humana, um pouco do que eu coloquei ali, da ciência humana. Isso mesmo. Não queira achar que a repetibilidade para uma ciência humana vai ocorrer de forma exata, que não tem como. Cada ser pensante pensa de uma forma e age de uma forma. Então, e o espírito nada mais é do que um ser pensante. Isso, perfeito, perfeito. E que para se manifestar em muitos casos, se a gente for pegar o caso, por exemplo, de muitas manifestações, ele depende do médium, então ainda vai depender de dois fatores. Então, puxa, para você repetir isso quando você quiser, então, puxa, não é tão fácil assim. e aí vai também daquilo que eu quero crer, porque se eu chegar num centro espírita, numa câmara e ver lá manifestações e eu não quiser acreditar naquilo, eu vou dizer que todos são impostores, porque mesmo aquele que está recebendo, ele também não tem uma prova cabal a não ser fatos. Daí ele vai me dar uma prova e mesmo assim eu vou dizer não, mas isso aí ele já sabia. Então, muita gente, por exemplo, já falou que o Chico fazia fraudes, porque aquilo ali... nesse caso da ciência espírita, não da ciência espírita, mas das manifestações espíritas, depende muito daquilo que eu quero acreditar, não é, irmão? É, isso que você está colocando, Carlos, seria uma análise da ciência positiva com relação à ciência espírita e da mesma forma como o Fabiano levantou, com relação às ciências humanas, não só as ciências humanas, porque a economia está inserida, mas principalmente essas voltadas para o estudo do indivíduo, do ser, do ser psicológico, do ser psíquico, então seria psicologia, parapsicologia, a psicanálise, enfim, é uma ciência por muitos ainda desacreditada, justamente porque ela utiliza um método distinto desse método positivo, quer dizer, para nós a ciência espírita segue rigor, então necessariamente o médium não precisa dizer a mesma coisa, ele precisa informar em essência, Kardec quando registrou, quando ele faz o registro das comunicações, ele busca um caráter universal, não é de um médium só, são de vários médiums e várias regiões, de várias localidades e tudo mais. Eu ia comentar uma coisa, vocês não acham que a gente está vivendo uma ditadura da ciência ou do que é ciência para a nossa época? porque é como se chamou somente ciência a um método que eles utilizam. Então, Giselle, a gente volta aqui nessa questão do mito, eu penso que é isso que você está colocando, a ciência ela dita isso, ok? O Felipe até colocou que no meio onde ele conhece, 80% acredita nisso piamente, então é nesse sentido que você coloca para a gente? Eu ia dizer, eu quis dizer isso, porque hoje quando a gente vai, isso não é ciência ou isso é ciência, é seguindo o método ocidental que o Felipe está falando e todo o resto não é ciência. Tá. Então, é como uma ditadura e aí o crivo é esse, tudo que fica fora do padrão que ele propõe como que é o aceito não é ciência e aí é desconsiderado, é como se fosse simplesmente desconsiderado. Eu pensei também nisso esses dias, porque eu ouvi uma entrevista de um médico falando assim, sem me ater ao caso, ele estava questionando algumas coisas que falaram aí nessa CPI sobre assim, a comunidade médica, não, ele falou alguma coisa que não era aprovada, alguma coisa, aí esse cara, esse médico que estava sendo entrevistado falou assim, mas aonde está escrito o que é o que é o que vale porque a a medicina e a ciência agora é uma ciência observativa principalmente do que está acontecendo, ele falou não existe nada definido, definitivo sobre isso, tudo vai mudando, tudo se transforma por enquanto nessa questão daí da desse vírus, entendeu, que seja, de medicamento, de tratamento, de paciência, etc, não é nada finito, né, e aí ele falou aonde está escrito que quem tem que dá o crivo, que dá o carimbo para falar isso não vale, isso vale, peraí, não é assim também, então assim, eu entendo o que o Gisele está falando nesse sentido, eu fico muito confusa com isso do ciência hoje em dia, porque existe uma linha que aí entra o que eu estou te falando, quando entra o fundamento político, o dinheiro, os interesses e a gente fica meio perdido, a gente está vivendo um exemplo disso, eu acho, sabe, hoje, que a gente não tem resposta, né, para nada, e acho que nem eles e ninguém tem, que eu já vi uma outra entrevista também com outro médico, ele fala isso, que é tudo observação, que a medicina agora, no momento, que está trabalhando com observação, não existe nada 100% de certeza, né, sobre o que a gente está vivendo. É complicado, Ana, que assim, de novo, tudo que envolve o ser humano é muito dinâmico, você não consegue isolar uma variável em si, então, você vai, um medicamento, se você, se esse medicamento for tomado por uma pessoa, ela pode dar um resultado por outra dá outro resultado, aí o que a gente tenta fazer no final das contas é trazer para a matemática que é a, vamos dizer assim, a ferramenta ali, né, que tenta padronizar as coisas, então você usa métodos estatísticos e etc, para você conseguir tentar cair naquela repetibilidade lá que a gente está falando, mas eu acho assim, nós já estamos despertando para esse outro lado na ciência, tá, aqueles mitos que o Mauro passou já são indícios de que a comunidade científica ela está mudando, ela já evoluiu, claro que ela tem que evoluir mais, mas ela já evoluiu, eu entendo assim que a gente está num período de transição, essa transição que é o problema, depois daqui a uns anos ok, é fato, já está tudo já certo, já existe essa observação, enquanto a gente está nessa observação que é o problema, porque aí está todo mundo perdido, concorda? Todo mundo está perdido, ninguém tem certeza de nada. O problema não é a ciência em si, o problema é o uso político que já faz dos conhecimentos, entendeu? Porque se você um cientista e você faz uma descoberta que me agrade, eu vou falar que é bacana, se você faz uma descoberta que me desagrada, eu vou desqualificar aquilo que você fez, é mais ou menos o que a igreja fez na Idade Média, então a gente está vivendo agora o outro lado da moeda, né? Eu já ouvi dizer inclusive coisas assim do tipo que a indústria farmacêutica, é claro que para ela é muito mais importante não ter cura para certas doenças. Mas, Ana, isso é a mais verdade, eu ia dizer assim, não, a ciência agora é ela que financia muitas vezes as pesquisas, então é muito triste ao mesmo tempo isso, né? Na maioria das vezes, né? A ciência hoje na medicina tem dono, porque se descobre várias vezes que os editores têm conflitos de interesses com determinada indústria. O ano passado saiu uma notícia, um ex-editor relatando que metade dos artigos científicos médicos poderiam ser jogados no lixo. Ou seja, tem um lobby, um grupo de pessoas que deseja determinar o que é verdade, o que é certo, o que é cientificamente válido em detrimento dos outros. E quem está na chefia de tudo isso tem interesses que não são somente descobrir a verdade ou o correto, tem interesses que não são somente a descoberta, a ciência. Esse é um grande problema. É um grande problema da ciência agora na área da saúde, pelo menos. E como foi colocado pelo Carlos, bem isso, a questão de fato é a politização, é a questão nesse caso econômica, quer dizer, fala muito alto em nós a questão econômica. Então, enfim, se a gente não... Vou comentar outra coisa, quando vai se fazer conclusões sobre a ciência na área da saúde, a gente tem que aprender estatística. E a gente pode analisar os dados de acordo com o Nelson Bell para ver. Então, se analisam os dados já previamente buscando um resultado. Então, surgiu aqui na COVID de que o grupo sanguíneo determinava um risco maior ou menor de morte ou de gravidade. Mas, será que isso não foi só um dado irrelevante estatístico? Porque a estatística pode nos levar ao erro também. Mas, então, essa questão da matemática tão intrincada de um jeito em que não dá nenhuma vazão, a gente pode chegar a ter conclusões impossíveis. Ô, Gisele, mas isso, até na física, que é algo mais exato, a gente sofre. Einstein foi tido no começo da teoria dele como um louco. Entendeu? E ele tinha comprovações matemáticas, chegou a um ponto que ele tinha comprovações matemáticas para comprovar a teoria dele. Então, eu acho que a gente nunca vai fugir desses interesses por trás da ciência. Isso está intrínseco ao ser humano, mas eu acho que tem as valias ali, a gente tem esses métodos, eles trazem para a gente de certa forma uma certa segurança no que em termos de repetibilidade, de evolução e etc. Mas essa parte da análise do subjetivo, por mais exato que seja, a ciência ainda vai ter o subjetivo. E a gente ainda tem um agravante nos dias de hoje, é que ainda tem a forma como isso chega nas pessoas, também, a mídia, o jeito que vai chegar, o interesse para essa ciência ser divulgada ou não. Gente, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente, opa, é exatamente a conclusão da nossa aula, a conclusão que nós chegamos. Quer dizer, no mundo da matéria, ação e reação, tudo é determinístico, quer dizer, desde que eu aplique isso corretamente, eu vou aurir resultados exatos, positivos. Quer dizer, no mundo do ser pensante, que somos nós, não há determinismo, quer dizer, isso tudo vai depender de interesses, como a gente está aqui tratando, vai depender justamente da intenção daquele que elabora a proposta. Então, fica aqui essa pergunta, seria o método que o Cristo deixou o mais eficaz para a gente tratar a questão comportamental? qual o método mais adequado para a gente ajustar isso? Boa! Amor, revolução... Qual? É a ética, sempre. Eu acho que é um caminho, é um caminho, viu, Mauro? Seria a ética cristã adequada? Enfim, seguindo... Independente de ser ética cristã ou não, se busca a verdade, não é? E, como o próprio Einstein falou, na relatividade, está difícil achar a verdade absoluta, não é? Nós estaremos sempre em busca, enfim, eu penso que esse grupo aqui já compreendeu isso, esse grupo aqui compreende isso, nós nunca chegaremos à verdade, estaremos sempre em busca dela, e fica aqui o método de Jesus, quer dizer, a sua pedagogia para a nossa utilização, para o nosso comportamento aqui diante da vida. e até com a ética cristã tem que ter cuidado, porque na Idade Média se falou muito em nome da ética cristã, e que na verdade era uma ética completamente distorcida, não era a ética do Cristo em si, mas uma ética que eles diziam ser do Cristo, e onde distorceram tudo. Então, você vê que é muito complicado, né, gente? Eu penso que é o caminho da evolução mesmo, à medida que a gente evoluir, e de repente eu tenho aqui um problema e eu não quero ser o dono da resolução, mas eu quero aceitar as opiniões para que a gente chegue no melhor caminho. Agora, eu quero que a minha seja a ideia vencedora, né? Aí, se você tem uma ideia boa, eu vou combater a sua ideia em vez de me juntar a ela, que é mais ou menos o que acontece hoje, em todos os sentidos. Mauro, que aula espetacular, hein? Muito boa. Ô, Carlos, foi ele. É complicado, né? Até nós mesmos, às vezes, mudamos de opinião ao longo do tempo, um dia a gente pensa de um jeito, outro dia a gente pensa do outro jeito. Então, essa volatilidade do ser humano é muito grande, não tem... Acho que tem que... A gente tem que estar mesmo aberto a perseguir, né? Evoluir mesmo e tentar perseguir essa verdade. Mesmo que ela não seja a minha, né? Sim, sim. Mesmo que seja a do outro. A gente não tem compromisso com o erro, né? É o que você falou, se eu penso de um jeito e você me convence que eu estou errado, pô, bacana, legal, realmente eu estava errado. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer isso, né? É um dificuldade muito grande. É um humano é vaidoso. É isso mesmo. É o extraordinário na vida é saber que amanhã eu estarei pensando de forma distinta de hoje. Porque se amanhã eu disser, nossa, eu tinha razão, poxa, coitadinho de mim. Mauro, é por isso que dizem que a humildade é uma das maiores inteligências, né? Sem elas eu não posso aprender nada. Pois é. Mas a humildade, no meu entendimento, como a gente já falou aqui, eu acho que é uma conquista do espírito. Sim. É uma característica evolutiva. Eu acho que à medida que o espírito evolui, ele vai entendendo, por exemplo, eu ouvindo essa aula do Mauro, eu cheguei à conclusão que eu não sei nada. Que aula espetacular que ele deu para a gente. E eu vou filosofar o que o Carlos falou tem tudo a ver com a frase do Gibran. 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 Mas, ô Carlos, você foi Sócrates. Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. É, exato. Mas é assim mesmo, a gente está sempre nos caminhos de progresso. E o Espiritismo... O Carlos estava na aula inteira. Só a cabecinha dele estava fervilhando. A gente percebe o progresso. Quissá uma cançaria. Obrigado, Maurício. Maravilha, gente. Eu que agradeço. Muito legal. Eu que agradeço. Uma boa semana para todos. Até uma próxima, se Deus quiser. Até segunda. Segunda-feira. Minha carne. Minha carne. Minha carne. Obrigado.